Olá pessoal, acaba nesse momento de sair uma nova pesquisa no Datafolha. Lula vence no primeiro turno com folga. Olha pessoal, essa notícia é muito boa. Agora, nesse momento, a diferença do Lula é de 19 pontos. Olha só pessoal, novo Datafolha, Lula com 47% das intenções de voto, Bolsonaro com 28%. Isso quando vai para votos válidos, pessoal, é vitória no primeiro turno. A matéria ainda saiu agora há poucos minutos, mas é uma notícia muito boa. Lula com 47%, Bolsonaro com 28%. Ciro Gomes com 8%. E depois, nós temos aqui uma sequência. Vamos pegar aqui os números dos outros candidatos. Aí é o seguinte, depois do Ciro com 8%, você tem André Janones com 2%. Pior notícia, está aqui a matéria no UOL. Cole a chamada terceira via. Boito tucanos, ela tinha 2%, caiu para 1%. Então veja bem, acabou a terceira via, né pessoal? Não existe terceira via. O fato é que a eleição é polarizada. Lula com 47% das intenções de voto. Bolsonaro com 28%. Na pesquisa espontânea. Pesquisa espontânea é aquela em que você não apresenta cartela. Lula bate 37%, Bolsonaro 25%. Ciro Gomes marca 3%. Claro que no Nordeste, o Lula vence do Bolsonaro por 58% a 19% no Nordeste. Em quem ganha até 2 salários mínimos, o Lula tem 56% a 22%. Então é isso pessoal, estou entrando para falar sobre essa nova pesquisa. Eu acho que é uma consolidação muito clara. Porque o que está pesando, pessoal, cada vez mais é a vida difícil do povo. É o preço do arroz, o preço do feijão, o preço do tomate, o preço do botijão de gás. Isso que está pesando. Eu acho que essa pesquisa ainda não mediu todo o impacto, apesar de já estar em campo, da prisão do ex-ministro da Educação. Eu acho, sinceramente, que isso aqui não pega tudo. Que o desgaste vai ser muito grande para o Bolsonaro. Porque, na verdade, o Bolsonaro perde um discurso. A gente sabe sobre que eles não têm moral para falar sobre corrupção. Está aí o dinheiro do Queiroz na conta da Michelle, as rachadinhas. Mas ele tem um ex-ministro agora preso. Que ainda vai surgir muita coisa de tudo isso. Mas o que está pesando, na minha avaliação, é a vida real do povo. Então eu estou aqui, nesse momento, para trazer essa boa notícia. 47 a 28. Eu não estou com o resultado exato, mas isso aqui, pelos meus cálculos, deve significar mais de 53% dos votos válidos. Ou seja, a vitória no primeiro turno. Porque a contabilidade, para ver se ganha a eleição no primeiro turno, é o seguinte. Você soma, você tira os votos nulos e brancos. E você soma o voto do primeiro colocado do Lula com todos os outros candidatos. E aqui dá uma vitória com uma boa diferença para o Lula no primeiro turno. Porque veja bem, Lula tem 47%, a terceira via acabou, pessoal. Há muito tempo que acabou, mas agora na prática. Lula 47%, Jair Bolsonaro 28%, Ciro Gomes 8%, André Janones 2%, a Simone Tebet, gente. Tinha 2%, teve inserção na propaganda eleitoral, caiu para 1. Pablo Marçal do Proz 1, Vera Lúcia do PST 1. Em branco e nulo, 7, não sabe, 4. Então, olha, esse é um resultado muito importante. A gente não deve ficar cantando vitória, porque a gente tem que lutar muito. Eu acho que isso deve dar força para a gente ir para a rua, pessoal. Continuar a nossa batalha, entendeu? Isso aqui, a gente não pode se acomodar. A gente não pode entrar nessa de se acomodar. Olha só, pessoal, outros números vindo aqui. Entre os desempregados, Lula tem 62% dos votos. 62% dos votos. Na verdade, a vitória, a caixa panta do Lula aqui, acontece principalmente entre o povo mais pobre do país, que é quem está sofrendo mais com essa crise. Afinal de contas, são 33 milhões de brasileiros passando fome. Você sabe que a gente retrocedeu 30 anos, né? Com o Lula a gente tinha saído do mapa da fome. E o Brasil é o único país do mundo que saiu do mapa da fome e voltou. E a gente voltou para o número de 1992. 33 milhões de pessoas passando fome. E é no povão que o Lula está dando de lavada. Isso aqui fica muito claro nessa pesquisa data folha, mais uma vez. É o povo que está desempregado, é o povo que está passando fome, é o povo que está tendo restrições por causa da inflação, do preço dos alimentos, churrasquinho acabou. E olha só, pessoal, volta a dizer, a gente está tendo essa pesquisa no meio dessa crise que eu acho, sinceramente, que ainda vai afundar mais o Bolsonaro. Ninguém sabe direito, depois da prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, o que é que vai vir disso. Diz que tem muitas gravações ali. Está muito claro que ele disse que quem mandava em tudo era Bolsonaro. E aquele discurso falso de combate à corrupção por parte de Bolsonaro, que a gente sempre soube, que era um godo, que era uma enrolação, isso aí eu acho que vai ter um impacto muito grande. Ó, novamente mulheres, é um lugar em que as mulheres, pessoal, dão uma diferença muito grande ao presidente Lula. Deixa eu pegar outras informações aqui. O Bolsonaro ganha, pessoal, em quem ganha mais de 10 salários mínimos. Ele tem 47% dos votos. É impressionante como nós temos uma classe média alta, sem consciência do que está acontecendo no Brasil. 47% dos que ganham mais de 10 salários mínimos votam no Bolsonaro. Agora, no povão é aquilo que eu já falei para vocês. Entre quem ganha até 2 salários mínimos, o Lula vence de 56 a 22. Entre os mais jovens, pessoal, o Lula ganha de 54 a 24. É juventude, mulheres, negros e os mais pobres que estão dando essa vitória. Eu fico muito mal impressionado com essa classe média alta brasileira. Essa elite brasileira, pessoal, a gente conhece ela. Eu sempre falo isso, cabeça escravocrata. Não aceitaram porteiro viajando de avião, empregada doméstica viajando de avião. Essa juventude negra entrando nas universidades. Olha aqui o Paulo Oliveira dizendo feijão está custando 11 reais o quilo. Gente, olha, eu estou com muita esperança. Vocês estão vendo minha voz. Eu estou assim de tanto falar porque eu não paro de andar. A gente que enfrentou aquele golpe. Tenho o maior orgulho de ter defendido a Dilma e Lula naqueles momentos difíceis. A gente está virando um jogo e a gente vai salvar esse país, pessoal. Data Folha da vitória no primeiro turno. É isso. Temos que ficar felizes. Não acomodados. Mas temos que ficar, de fato, felizes porque a nossa resistência valeu a pena, pessoal. A gente segurou a onda no momento mais difícil. A gente teve coragem porque a gente sabia que a nossa causa era a causa desse povo trabalhador, desse povo pobre. Nós vamos eleger o Lula. Temos que eleger uma bancada grande de deputados. Eu mesmo quero estar lá em Brasília. Eu sou pré-candidato a deputado federal. E você sabe que eu vou estar lá ao lado do Lula. Que eu não tenho medo do enfrentamento. Mas a gente vai ter uma grande tarefa. Que é fazer esse Brasil voltar a crescer com inclusão social. Que é acabar com a fome novamente. Que é gerar empregos. A gente tem que reconstruir o Brasil, pessoal. Olha o preço da gasolina que está falando o Adriano aqui. E lembrar que essa turma protestou contra a Dilma, né? Quando a gasolina foi para R$2,80. Olha, pessoal. Vamos com tudo. Pode ir. Não, pode ir. Pode ir. Pode ir pelo turno. Ah, não. Estava aqui pegando o caminho. Olha, estou muito feliz, viu? Estou muito feliz. E é uma felicidade que não pode levar acomodação. É uma felicidade... Sim, pode ir pelo turno. É uma felicidade que tem que levar a gente a lutar. Faltam 101 dias para as eleições. Não tem nada ganho. Nós temos que ir para a rua. Com tudo. Com tudo. Porque a gente vai fazer esse Brasil feliz de novo, pessoal. Data Folha da Lula no primeiro turno. 19 pontos de diferença. 19 pontos de diferença. E agora você que está nos escutando é Lula e Bolsonaro. Chega. Não existe nada, nenhum outro caminho. O Ciro aparece com 8. Depois Simone Teber tem 1%. Depois desse tempo todo na televisão. Nós vamos construir um outro Brasil. Eu vou encerrar por aqui. Com esse sentimento de que valeu a pena lutar. De que valeu a pena defender Lula. Que valeu a pena defender a Dilma. Que a gente vai recuperar esse Brasil. Para esse nosso povo. Que está tão sofrido e esquecido. Tá bom? A Lívia aqui está dizendo para mim aqui. Lindbergue, chá de gengibre. É que eu não... Eu estou viajando muito. Nós estamos aqui rodando o Rio de Janeiro inteiro. E é tanta vontade a gente livrar o Brasil desse genocida. Tirar esse genocida. E colocar Lula lá. Que a gente... Ó, eu só vou descansar no dia 2 de outubro. Quando a gente abrir as urnas. Isso aí é o que vai valer. E a gente eleger de novo. Luiz Inácio Lula da Silva. Presidente da República. Valeu pessoal!